Olá, vernáticos! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer uma resenha maravilhosa de um kit de manutenção aí pós-química pra você que usa progressiva, selagem, botox, zene, tilglicolato, qualquer química neste cabelo até mesmo pra quem não usa química, esse kit aqui é sensacional pra vocês então se você caiu aqui de paraquedas neste canal e quer saber dicas maravilhosas se inscreva, ativa esta bendita sineta pra que o YouTube lhe avise que tem lhe lhe toda semana não se esqueça de deixar o seu like porque o like ajuda a divulgar mais um vídeo ainda compartilhe o vídeo e vamos lá falar dessa linha maravilhosa da Rubelita a Day by Day gente, uma das melhores reconstruções que eu já fiz neste meu bebelo e olha que eu faço muitas porque eu destruo muito meus fios vocês sabem disso, né? então a Rubelita veio com a Day by Day que é sensacional sensacional mesmo, pince em uma reconstrução maravilhosa gente, esse kit da Rubelita, a Day by Day, ela é composta com shampoo, condicionador e máscara capilar tá? um kit completo aí pra gente manter os nossos fios porque é claro, né? da química tem que cuidar tá? o cabelo não vai se recuperar sozinho depois de um estrago de uma química e tem que ter sim a manutenção pra que os seus cabelos fiquem lindos e saudáveis e cresça, né? porque eu sei que muitas meninas aí ai meu cabelo não cresce, será que você tá cuidando devidamente? e esse kit aqui da Rubelita é um comograma completo ele reconstrói, ele nutre e ele hidrata os fios olha que delícia, né? vamos aí começar a falar um pouquinho dessa maravilha vem comigo aí meus amores bom meninas, a linha Day by Day da Rubelita ela é composta com queratina, óleo de semente de uva e pantenol ou seja, três ativos essenciais no seu comograma capilar a queratina que reconstrói, o óleo de semente de uva que nutre os fios e o pantenol que hidrata os fios deixando o seu cabelo com essa leveza esse brilho sensacional e eu posso dizer a vocês eu tava louca pra testar o meu cabelo tá caindo mas é por estresse, tá? e gente, eu já vi o resultado logo na primeira lavagem pense em um produto que deixa seu cabelo completamente desmaiado meninas, o meu cabelo tá parecendo que eu fiz um botox, uma selagem porque ele tá bem alinhadinho bem lisinho e levíssimo, gostoso de pegar minhas pontas que estavam bem ressecadas estão bem mais nutrida com balanço e leveza tá? como é que eu usei estes produtinhos da Rubelita? primeiro eu vim com o shampoo gente, esse shampoo ele é sensacional tá? ele simplesmente é um shampoo que não deixa seu cabelo irrejecido coisa que eu não gosto muito tá? quando você usa um shampoo e o cabelo fica não, eu gosto do shampoo que deixa meu cabelo legal, que dê pra passar a mão sem quebrar os fios então, esse aqui é o shampoo eu lavei meu cabelo duas vezes com esse shampoo e toda a linha é super cheirosa, tá? em seguida aí, eu vim com a nossa máscara nossa máscara capilar day by day aí, certo? tirei todo o excesso de água na toalha e passei a máscara mexa, mexa e luvando deixei agir por 5 minutinhos que é o legal, né? você ou a empresa pede pra deixar 5 minutinhos aí nos seus fios é uma máscara bem hidratante consistente cheirosa e gente, só um pouquinho dela você consegue espalhar em todos os fios o cheiro é maravilhosa e ela tem uma consistência de mousse, tá? deixei agir por 5 minutinhos depois eu vim enxaguar os fios é claro, né? fizemos aquela hidratação topper tem que passar o condicionador pra ajudar a selar as cutículas dos nossos fios tem que passar condicionador sim, tá? e o condicionador, gente da Rubelita é sensacional ele é bem cremoso e espalha super bem passei em todo o cabelo e luvei aí durante mais ou menos 1 minuto e enxaguei gente, quando você enxaguei esse cabelo depois da máscara o cabelo completamente desmaia na sua mão desmaia tá? então eu fiz esse tratamento ontem sexta-feira e hoje sábado eu vim gravar pra vocês como eu falei a vocês eu finalizei o meu cabelo com a escoba rotativa como eu faço sempre e coloquei na minha touca porque touca é vida meu amor olha isso olha esse cabelo o brilho a leveza gente a gente sabe que a gente faz reconstrução nos fios e o cabelo fica um pouco pesado já essa linha aqui esse kit da Rubelita o cabelo não fica pesado que é o melhor de tudo que a gente gosta quando faz uma reconstrução sentir o cabelo bem leve né um cabelo bem gostoso de pegar e é isso que eu gosto bom meninas o shampoo é de 300ml tá e o condicionador também o shampoo ele contém queratina ele contém óleo de semelhante de uva e o panthenol ele é um oxidante para fibra capilar ele dá brilho radiante e nutre intensamente como eu falei a vocês é um shampoo que eu gosto muito por não deixar o cabelo enrejecido e ele fala aqui que é de uso diário tá de uso diário tanto o shampoo como o condicionador também é um ótimo oxidante e é para todos os tipos de cabelo quando a gente fala todos os tipos de cabelo quimicamente tratados a gente também inclui o ene tá gente ai Lili o meu cabelo não é quimicamente tratado como eu falei no começo do vídeo pode ser usado sim em cabelos que não tem química tá porque é uma manutenção e se você fez progressiva se você fez algum procedimento químico tem que fazer a manutenção dos seus fios a máscara ela também contém queratina óssemente de uva e depotenal e é um oxidante capilar tá da bilho radiante nutrição e força gente eu tô amei o cheirinho dessa máscara eu amei o cheirinho desse produto e realmente fica no cabelo aonde que vocês encontram que é o melhor de tudo os produtos da Rubelita Cosmetics gente a Rubelita é uma empresa pra produtos pra salão que agora resolveu abrir para o público tá testada aí por vários profissionais da área inclusive a Lili aqui né que tá testando produtos tem mais produtos pra testar pra vocês que eu amei inclusive a finalização deste cabelo ai é maravilhoso resenho daí pra vocês e eu vou deixar aqui o link pra vocês tudo bonitinho na descrição do vídeo do site da Rubelita link telefone do whatsapp pra representante e são produtos diretamente da fábrica tem cupom de desconto tem cupom de descontinho que é Lili Bonita 10 tá então eu vou lá no site da Rubelita e veja os produtos sensacionais e um deles que eu trouxe hoje é o Day by Day tá que eu aprovei amei estou apaixonada e vai virar linha aqui pra eu trabalhar no meu salãozinho e é claro né usar na jubinha porque a jubinha merece um bom tratamento tá então aqui embaixo vai estar tudo bonitinho pra vocês o site da Rubelita tá e o cupom de desconto e aí o que vocês acharam dessa resenha se você caiu aqui de paraquedas não se esqueça de se inscrever neste canal compartilhar o vídeo ativa esta bendita sineta gente aqui no YouTube quando tiver de boa maré avisar que a baianinha chegou na área certo então dá like aí porque ajuda a pessoa e é isso aí deixa aqui seus comentários qualquer dúvida eu vou responder beijinho beijinho fique com Deus bye que eu fui